Você deve estar se perguntando por que Zeus, o deus dos deuses, virou uma piada em Thor 4. O cara simplesmente é o tiozão do churrasco, tá? Pode ver que ele faz a piada do pavê todo ano. Cara, o que aconteceu com ele? Bora entender agora por que o Zeus é um fracasso, virou uma piada total. Vem comigo! Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo. Galera, a parada é a seguinte. Primeiro a gente precisa entender qual é a proposta de Thor 4. Na verdade, Thor 4 segue o padrão de Thor Ragnarok. Algo mais leve, com piadas, muita comicidade, toda hora muita piadinha, muito alívio cômico. Vocês estão ligados? Segue também ali algo sério, né? O filme tem sua história, seu peso. Inclusive há um equilíbrio muito alto ali entre isso, né? Por exemplo, o filme tem coisas que pode fazer você chorar. Facilmente. Só que, como tem tanta piada toda hora, eu acho difícil demais você chorar com um filme desse aí, tá? Só que ele tem elementos que, se você tira as piadas, fica uma parada pesadíssima, tá? E por conta dessa proposta de ficar mais leve, a gente tem alguns elementos cômicos. O Zeus é um deles. 100%, tá? Na boa, ele é um elemento cômico total, galera. E isso aí ficou meio estranho, né? Não sei se ficou ruim. Eu gostei dele. Eu achei ele engraçado até, tá? Os caras usaram ele bem. Só que... Pô, esse cara aí é o deus dos deuses, tá ligado? Esse cara aí que é o pá da mitologia grega. E isso aí pode ter confundido um pouco a mente da galera. Mas o primeiro ponto é que ele virou um elemento cômico. Ele é esse aí, tá barrigudinho, pô. É o tio do churrasco. É o tio do pavê, galera. Ele... Entendeu? Ele tá aposentado faz muito tempo, parece, tá ligado? Não entra numa batalha há muito tempo. Há muito tempo. O negócio dele fica ali, zoando com os outros deuses. Essa é a vibe que ele passa. Vocês não concordam? Se você viu o filme, acho que você tá concordando comigo. E se não viu, é mais ou menos isso aí mesmo, tá? E além de ser um elemento cômico, o Zeus também acaba por ser um medroso, cara. Ele corre da batalha, tá? O Thor vai lá, apresenta pra ele o problema que os deuses estão enfrentando. E ele... Não liga. Ele... Dane-se. Não é comigo. Você acha que eu vou enfrentar o Gorr que pode me matar? Vou é ficar aqui. Ele manda essa pro Thor. Galera, o cara é um medrosão, tá? Ele é um dos mais poderosos. E ele tem medo da batalha. Tem medo de fechar uma equipe e enfrentar o Gorr. Isso é ridículo, cara. Ele deveria comprar essa luta com toda vontade de vencer e ir pra cima. E não é o que ele faz, tá? Então, o outro ponto que faz ele ser assim, meio que um fracasso, né? Um fiasco. É que nem coragem pra entrar numa batalha esse maluco tem. E isso pode ser ruim? Isso pode ser bom? Depende. Na verdade, eu acho que é mais ruim do que bom. Porque imagina se a gente tem um Zeus brabíssimo, daquele que compra a guerra mesmo. E aí, por algum motivo, algo vira na cabeça dele e ele vira um próximo grande vilão do Thor. Isso ia ser muito louco. A gente tá falando de Zeus. Ó, ia dar um combate num filme muito épico. E não foi o que aconteceu. Então, assim, de certa forma, perdemos o Zeus. Esquece. Esse Zeus é uma piada, tá? Provavelmente não vai ter Zeus brabíssimo nos cinemas. No UCM, tá ligado? Não vai rolar, galera. E o lance é o seguinte. Como não rolou com o Zeus, isso passou pro Hércules. Na cena pós-crédito, a gente pode ver que mesmo após o Thor ter quase matado o Zeus, ele não vai se vingar. Porque ele é medrozão. Ele é incapaz, entendeu? Então, ele chama o Hércules, o filho dele, que tá naquela vibe que o Thor tava no primeiro filme. Você lembra? Arrogante. Aquele cara que quer a guerra. Isso ficou muito claro pra mim, tá? Na cena pós-crédito, é essa a vibe que eu senti do Hércules. Eu acho que ele quer enfrentar o Thor porque ele quer bater no malandro, entendeu? Não porque tem algum motivo, um propósito. O lance do Zeus tá falando com ele que eles têm que derrubar o Thor agora, é só uma desculpinha, tá? Essa é a vibe. Então, o que eu acabei de explicar do Deus poderoso, que virou a cabeça, que vai enfrentar o Thor, que deveria ser o Zeus, por ser brabíssimo, acabou passando pro Hércules. O Zeus virou o efeito cômico, e o Hércules vai ser o cara brabíssimo, que tá em forma, que tá no perfil de Deus, que vai dar problemas ao Thor. Por isso, eu acho que o principal motivo pro Zeus estar desse jeito, ser realmente um fracasso total, é porque um cara de um patamar tão alto, estar no patamar tão baixo como ele tá, acaba causando, sim, um efeito cômico absurdo, tá? Absurdo. As coisas que ele fala, os gestos que ele faz, ele, na moral, é uma piada viva no filme, tá? E esse é o lance, galera. É, tipo, usar um cara de um patamar muito alto, e colocaram ele num ponto baixo o suficiente pra você só olhar pra ele e falar, pô, esse aí que é o Zeus? Não, pô, tá de sacanagem, tá ligado? Na boa, eu garanto que esse cara faz a piada do pavê, cara. E nessas condições, ele não pode ser o Deus brabíssimo, que vai sair devastando tudo, tá? Na boa. Ele pode fazer uma coisa aqui e ali, mas eu não boto fé nenhuma que ele vai fazer algum feito grandioso futuramente, tá? Eu acho que agora ele já tá fora de escala total, a não ser que algo aconteça. Imagina no próximo filme, ele volta barrodão, porque quer se vingar, pô, aí é diferente. Mas eu acho muito difícil acontecer, tá? Eu acho que por conta dele ser, né, dessa forma, um efeito cômico, o que acabou dando a ele? Pô, uma baita covardia, pô, não tá no shape de Deus, não tá no porte de herói, né, de Deus que comanda os outros, não tá, tá? Então, tudo isso, acaba jogando, então, um posto pro Hércules, que é o filho dele, tá? E vai assumir aí agora essa parada, ó, vem comigo, tá? Eu acho que vai ser épico, tô doido pra ver o combate dele com o Thor. Na boa, essa cena post-crédito foi muito boa, a outra é melhor, tá? Mas essa aí foi muito boa, na boa. Ver o Hércules lá, doidão pra ir pra cima do Thor, é incrível. Mas não tira o fato de que o Zeus é uma piada, né? Se você curtiu esse vídeo, vai curtir esses outros dois aqui, e esse aqui em especial. Cara, eu tô com carinho muito grande pra esse vídeo, porque foi muito legal fazer ele, tá? Então, confere, porque tá muito bacana. Se inscreve aqui e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos de Thor 4. A gente vai fazer muito vídeo aqui ainda, vai abrir a sua mente em relação ao filme. Fechou? Isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais!